Não sei chacoalhar. Já chacoalhou, animal! Aí já tô! Já tô! Ô meu, o cara lagou o saquinho de pó em cima do banco, velho. Vamos levar ele pra igreja. Com essa blusa aqui. Pra igreja. Com essa blusa aqui. Pra igreja. Manda aí, manda aí, manda aí, porque metade eu pego. É embaixo, não fure assim não. Fura na mão, sem fazer pressão. Fura primeiro, sem chacoalhar. Já chacoalhou, animal! Abre, 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 abre em cima pra descer. Tá saindo já. Pega a chave, pega a chave. Cadê ele, cara? Tá com ele, tá com ele. É? Presta um canibete aí. Porra, aí sim. Aí eu peguei, chegou a cheladinha lá. Cadenec, porra. Onde? Ali, chegou, na dona Maria. Então faz. Você vai ver um canibete. Cerveja ou Lolló? Bote um Lollózinho aí, eu sei que você tem. Tem Lolló não? Você tem que pegar um canibete. Cigarro não? Só vai no garro. Eu pedi esse turma lá, mas tem um cigarro, vai. Aí já toma! Já dois! Aí! Uh! Vai. Virou fraternidade, bora. Isso, não abriu. Chama. Vai dizer que os caras não sabem beber. Não, não. Pichada ali, mano. Não abriu essa porra. Ele quebrou, ele quebrou. Ele conseguiu quebrar. Ele conseguiu abrir uma... Eu vou te sinal fazer no gelo. Não sei como. O bagulho não é pra isso que ele fez. Tu pegou ele falando do jeito que não é pra sujar. Aí tu vira pra mim e fala assim... Pega o canibete. Cadê a chave, ô Rocha? Toma. Tá aqui a chave. Isso aqui é um canibete. Ah, isso é um canibete. Suíço. Vamo lá. Vamo. Vamo. Tem que dar um mole aqui antes. Se não, o que pode? E aí, agora? Quer que o bolo vai sentar pra você? Você não vai tá aí, a louca? Não! 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 Essa aqui, essa aqui. Eu vou dar um pouco pro bico também. Ainha é o nome do bagulho? Essa é muito boa. Eu também quero uma, né? Eu achei o gosto. Ah, não. Eu nem bebi ainda. Eu ainda nem bebi. Mas é mais depois que beber. Vamo chuchar aqui. Ele tá frio hoje. Ele diminuiu. Mas é o dedinho. O dedinho vem o calibre. Tem que dar um equilíbrio. Bom? Bom? Falei bom. Liso. Liso, é? Uh! Chega pra carinho, mas é liso. Não pode cheirar. Não, é forte, mas é bom. Mas é liso. Ah, lisinho, vim. Uh! Olha! Parece acetona. Acetona. Parece até um cabelo no peito. Essa aí, não é? Mas ainda bem que a garganta não é feita de espalda. Se fizer isso aí antes dos três dias de vida... Se tem isopor aqui derrete na hora. Tchau, mano. Aí, ó. Deixa eu pôr ele ali, ó. Olha o grande cara aí, o grande coach. Afinal de contas, foi o Sizer, que colocou o rico com essa grande forma no palco. Bom? Vai, bebe, viado. Tá dando algo aqui, ó. Desconhecido. Lê o rótulo, resolve? No rótulo tá tudo aí, né? 50% álcool. 50%. 50% álcool. Nossa. Tá fazendo assim, ó, no estômago, assim, ó. Tá tomando o cu, pô. Parece que eu tô com um gato no estômago aqui, agora. Tá assim, ó. Doença, matou tudo. Matou. Anticéptico. Se você botar o joanete ali, ele cai na hora. É baita. Não aguentou? Não aguentou? Não, esses guris não... Toma vergonha na cara, alemão. Não aguentou. Não aguentou. Não aguentou. Não aguentou. Não aguentou. Se safou por causa da estrada. Não aguentou. Acaba o cu. Essa aqui, essa aqui dá? Parece. O hemogenino acaba. É, é. Não aguentou. Não aguentou. Esse já é... Qual o vídeo? 4? Nada. Não. Ele tá no 2 agora. No vídeo 2? A pior cobertura possível. Ah, não. Mas sempre, sempre. É. O título é sempre. A pior cobertura do Arnold Kless, parte 2. Exatamente. É o que pega. É o que o pessoal procura. É, é. Nossa, você xingou. Não. Você fez isso direito. Você xingou eles, eles. Tem que xingar eles. Por favor. Não, xingar. Xingar, xingar, ofende. Vai ser foder. Mano, mano, mano. Sabe qual é o problema? Às vezes eu fico com dó de filmar, de xingar o câmera. Imagina tu. Imagina tu. O cara aprendeu a andar com 2 anos, porque ninguém queria pegar no cu. 2 dias de vida. Ele tava correndo. Tão feio. Ninguém queria pegar. A primeira namorada dele tinha um mapa. Pra limpar o cu de tão gorda. Aí tu... Então tá, né? Caralho. Pesado. Pesado. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Amei. Amei. Essa aqui é... Asmuei. 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 Essa aqui não pode ir pro ar não, mas te perguntar uma coisa. Vai vai. Sabe o que é que tem 50 pernas e não se move? Ah, não. 20... As aventuras... As aventuras dos pequenos meninos, cara. A gente acordou. O motorista era da consultoria do Rocha? Não, não. Era... Bright Night. Irmão. Acordou junto com a HCL. Eu não dormia uma semana. O cara chegou. Não, isso é você vindo pra você. Vocês vindo pra cá hoje. Meu irmão, se eu te contar o que aconteceu comigo. 30 minutos de Brasil, clonaram meu cartão. 30 minutos. Tu já falou de onde tu veio pra eles? Usou no Brasil o cartão clonado. Eles vão me rastrear, mano. É bom saber de onde... Ele vem de fora. De alguma localização secreta. E aí, do lugar especial pra pessoas especiais. Fui eu que chorei quando o Naldo contou a história. O cara levantou pra abrir a mala. Põe o microfone nele. Põe o microfone nele. O cara levantou pra abrir a mala e olhei no banco assim. Falei, gurizada, tirei uma foto do negócio. Tirou a foto? Não, tirei. Não tinha como explicar pros caras. Tem a foto aqui, ó. Bota na tela. Tá no canto da tela aí a foto. Vamos botar a história. A gente chegou. O cara chegou com a cabeça da força aérea. É nada. Deixa eu ver. Vai arrastar. Vai arrastar o bichinho. Não me ama também? Pô, mas eu te amo, cara. A gente se baitola, cara. Não me ama uma semana. Nem que eu parei na cocaína. Onde você tava mesmo? O cara largou um saquinho de pó em cima do banco, velho. Ah, não, legal. Volta aqui no início, legal. O cara chegou. O cara chegou. Foi pegar a mala. Aí na hora que ele abriu o porta-mala, ele olhou pra mim e fez assim, ó. Desculpa. É que eu tô indo embora. Aí eu falei, beleza. Aí entramos no carro. O Ricardo, ele olhou. O cara veio até aqui, ó. Ele levantou, cara. Ele levantou e largou uma peteca no carro. É de vocês. Melhor de tudo. Veio dirigindo aqui, ó. Conta aí, então. Melhor de tudo. Pegou a avenida. Barra 110. Com vidro puro sebo. Limpava o parabéns. Não tinha... Limpava o parabéns. Não tinha... Limpava pra ver nada. Isso aí foi só pra chegar no primeiro dia no ar, né? É isso? Foi. Não valeu a pena. Não valeu. Cara, cara. Você sabe aquela situação que você fecha o olho e fala assim... Foda-se. Agora não tem nem escolha e nem reação. O que acontece... O cara tava assim, velho. Tô com grande mão. Era muito bom. Você olhava dentro do olho do cara. Sabe aquele... Você olhava dentro da pupila dele. Parecia um buraco negro. Era só caos. Era só caos, cara. Era só caos. Era só caos. Era só caos. Meu irmão, ele tava assim, ó. A chuva batendo. Ninguém enxergava nada na rua. E ele tava. E ele tava aqui, ó. Falei, cara. É isso aí, Vi. Bem-vindo ao Brasil. Welcome to Jungle. Eu gosto das minhas parceiras da cachaça. Mentira. Ei, destruiu uma vida. Já tô feliz. Acabei com a abstinência de álcool de alguém. Bebe mais. Eu... Eu era universal. Você era universal, não. Garrafa 2. Tá aqui de novo. Saiu da abstinência de quantos anos? Um ano. Não, não tinha um ano nada. É mentira. Semana passada bebendo. Não, bebi não, cara. Bebeu. Bebeu. Ei, aquele brightzinho. Aquele brightzinho. Atrás do sofá. Achei que a polícia tá vindo. Tô ligado. Muito bom. Saudável. A câmera. Ó. Vai na janela. 5 em 5 minutos. Não, sabe? Não. Não pode contar aqui, né? Não pode contar essas aí, não. Guarda, guarda, tá? Guarda. Conseguiu? Tá arrebentando? Caralho. Caralho. Essa aqui tu não compra a chuteira, mano. Meu filho toma um melão desse aqui, ó. Cê já viu aquela porra de chocolate Kiss que parece um beijinho? Que é você não tem que ter um beijinho? Vai. 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 E aí é dos guris também. Vagabundo também. Obrigado. Mano, eu trouxe uma camisa pra aquele cara ali, ó. Não coube, mano. Não cabe. Parecia um croque. Não, não dá. Ali é só galona de caminhão. Mano, obrigado, viu? Prazer. Valeu, meu. Nossa, agora que eu vi que eu tô com esse bagulho na cara. É encheu, é encheu. Ai, caralho. De verdade, só tem nós. De verdade, só tem nós. Tô falando aqui, sabe qual que é a fita? Qual que é a fita? Você tem que passar longe lá do stand da Daptogen, velho. Por quê? Porque o Capial tá falando que quer comer fruta. Ai, que gato. Ah, filha da puta, eu tô de La Cruz, de garrafa. Tô de melão aqui não, de mamão não. Que fruta que eu tô? Que fruta que parece? Pela jaca é uma melancia, né? Tá sem, né, mano? Parece o pini-crack da Copa, velho. Olha, tô parecendo o galão ali da integral. Mas ele aqui, ele tá quase aqui no estilo Minecraft, velho. Tá quadradão, viado. Tá quadradão. Tá, tá foda isso aí. Igual a caixeta da Nike. Botar o A vírgula aqui, ó. Só perca o Poimotep. É o Poimotep. Foi uma... Foi uma... Ah, não que isso na mão. Não, não. Aí ele vem. Ah, não que isso na mão. Tem desgraça aqui, vi. Vou contar duas histórias pra vocês agora. Uma. Vou contar uma história. História triste. Não é feliz. Não é feliz. Isso aqui é conteúdo educativo, tá? Não deixe o Godão pensar em você. Vem cá. Qual é o seu nome? Fala o seu nome. Rafael. O Rafael, ex-atleta, tem uma história pra contar pra gente. Vai comover seu coração. Talvez te despertar outros sentimentos que você tem que guardar pra você mesmo. Porque esse aqui é um canal não de família. Conta aí, Rafa, o que que aconteceu? Supostamente, o Tamerogind me ligou. Eu tava com o Sizer na época. Tava com o shape bom. E ele pediu pra eu posar. Se o Tamerogind te ligar, não posa pra ele, mano. Pode ser um gordão tocando uma bronha pra você. Crianças. Tá na internet é verdade, viu? Vai dar um salve pros guris aí? Quer falar alguma coisa? Qual é o seu nome? Meu nome é Júlio Lindemuth. Júlio Lindemuth. Pipoqueiro Maromba, Energy Pop, fazer meu merchan. A melhor pipoca aí, gourmet. Mas eu só uso o Uzi Rooks, eu falei o Chicor. Eu vou trazer, vou trazer a pipoca, vou trazer. É Pipocas Energy Pop, no Instagram. Pode encostar lá, chamar. Aprovada pelo Du Guedes. Aí Edição, anota aí, viu? Mandar a conta do Merchan. Amanhã tô de volta, vou trazer a pipoca pra vocês. Vai ficar caro esse vídeo. Meu clone. Realidades paralelas. É tipo Rick e Morty. Não, desigente viado. Não gosto dessas porra não. Desigente drogado, né? Mas é bom, cara. O Rocha é desigente drogado. O clone? Eu não uso droga, eu sou crente. Já gravei Pixicória, vou gravar de novo. Eu vou falar o seguinte pra vocês do fundo do meu coração, cara. Tá sendo um evento muito emocionante pra mim. Eu queria mandar vocês tudo tomar no cu. Obrigado. É isso que a gente gosta. É interno. Eu quero machucar você lá também, internamente. Como é que você tá, cara? Nem pedi um bênção. Cheguei aqui. Eu tô péssimo, cara. Quer saber? Eu tô péssimo. Tá tudo ruim na minha vida, cara. Eu tô pensando em me matar. Vamos levar ele pra igreja. Cara... Vai ser blusa aqui. Pra igreja. Vai ser só blusa aqui. Pra igreja. Vai pisar lá e pegar fogo, né? Vai pra igreja. Acabou, pelo amor de Deus. Vai ser o final do segundo já. Esse é final? Acho que é final do segundo. Pega no meu pé.